Se procurar No mapa vai achar Antes de Búzios Depois de Bacaxá Existe um lugar, existe um lugar Uma cidade pequena Chamada Sáquare Sáquare, Sáquare O Havaí Era ali E a vida rolava Como ondas perfeitas Atrás da laje Com pé e coragem Uma zambaba Itaúna e lá Na praia da vila Suel Suel Eu nem te falei Dos discos que eu vi no céu Luau Luau Sáquarema Maior visual Se procurar No mapa vai achar Antes de Búzios Pra lá de Bacaxá Existe um lugar, existe um lugar Uma cidade pequena Chamada Sáquare Chamada Sáquare 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 Mãe Mãe O Havaí Mãe 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 E a vida rolava Como ondas perfeitas E o chiqueira Atrás da laje Com pé e coragem Com pé e coragem Maçambaba Itaúna E lá Na praia da vila Suel Suel Eu nem te falei Dos discos que eu vi no céu Luau Luau Suede Sáquarema Não tem nada igual Váreira Casa E fazer nossa comida E dar graças a Deus Graças a Deus Tio se queda Fazer parafina Pra descolar uma grana E esperar pelas gatas no fim de semana Suel Suel Eu nem te falei dos discos que eu vi no céu Eu nem te falei dos discos que eu vi no céu Eu nem te falei dos discos que eu vi no céu Obrigado.